Pessoal, esse lanche é aquele tipo de lanche bem tradicional que todo mundo conhece, cachorro-quente. Quem é que não gosta de cachorro-quente, hein pessoal? E por mais que você pense que todos os molhos são iguais, não são. E hoje eu vou mostrar o passo a passo de como eu faço a minha receita pessoal do meu molho de cachorro-quente. Tenho certeza que se eu for aí na sua casa comer um cachorro-quente, o molho vai ser diferente. E o gostoso é isso da culinária, né pessoal? Que cada um tem um jeito particular de fazer. Agora digita aqui pra mim nos comentários como que você faz o seu, eu quero saber. Aqui eu tenho três tomates e eu cortei em cubos e removi as sementes. 200 gramas de extrato de tomate, uma cebola média ralada no lado mais grosso do ralador, um dente de alho e eu ralei ele no lado mais fino do ralador. 100 gramas de bacon cortados em cubinhos e eu já fritei aqui o bacon. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Eu não coloquei gordura porque o próprio bacon, ele já solta a gordura dele. Então olha só, essa gordura aqui eu vou aproveitar para refogar a cebola e o alho. Aqui eu tenho 300 ml de água, uma colher de sopa rasa de açúcar. E aí você pode pensar, não vai colocar sal não, Edva? Não pessoal, não vou colocar sal porque o bacon, ele já tem sal. Sem contar que a salsicha, ela tem sal. Quando você for cortar o bacon em cubinhos, remova a capinha. Porque quando você for comer ali o seu salgado, para que não fique a capinha ali, buchenta, né? Borrachuda ali na sua boca. E não jogue fora. Coloque em uma feijoada, faça uma carne assada. Tenho certeza que você vai amar o sabor que a capinha do bacon dá no feijão. E agora eu vou refogar com a própria gordura do bacon aqui, a cebola e o alho. Prontinho pessoal. Eu posso fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão. Eu só tirei aqui porque fica melhor de mostrar aqui na câmera. Eu quero que você faça o molho do cachorro quente igualzinho o meu. Agora eu adiciono o tomate. Gente, eu amo o meu molho de cachorro quente. Sério. Vocês precisam fazer. Eu também amo, viu gente? É maravilhoso. Ele tem que falar, né pessoal? Ah, eu não aguento não. É demais pra mim. Pronto. Agora aqui eu vou colocar água. E vou levar para cozinhar. Vou deixar cozinhando por uns 10 minutos no fogo baixo. Pra essa quantidade de molho que eu passei pra vocês, escreva aí no seu caderninho. 12 salsichas. Eu já lavei as salsichas. Agora eu vou levar para o fogo e vou deixar cozinhar por uns 3, no máximo 5 minutos. Olha só como o nosso molho fica lindo. E aqui eu deixo concentrar um pouco. Depois de uns 10 minutos é que eu monto o cachorro quente, porque o caldo vai concentrar mais. Mas eu não vou esperar, né? Claro que eu vou montar agora, porque eu quero mostrar para vocês. Olha só. Que caldo maravilhoso. Gente, vocês vão amar. Cada pessoa tem um jeitinho de montar, né? Vou mostrar como eu monto. Aí eu coloco um pouco de molho. Coloco a batata palha. Aí coloco a salsicha. Mais batata palha aqui dos lados. Gente, é porque eu não vou aparecer para você ver eu mordendo aqui. Porque o tamanho do bocão. Vou abrir uma bocarra aqui para eu poder comer. Agora sim, antes disso, o que é que eu faço? Eu coloco aqui um pouco de ketchup e mostarda. Se você quiser colocar maionese também, mas eu só uso esses dois. E agora eu vou morder, né? Não, hoje quem vai experimentar sou eu. Ah, é? Então tome. Morde aqui. Nossa, não sei nem para onde começar. E aí, mostra aqui. Eita. Nossa. Delícia, né? Está gostoso? Não posso falar de boca cheia. Olha só, pessoal. Agora eu vou morder mais um pouquinho. Gente do céu. Sem comentários. Não. Com comentários, pessoal. Com comentários. Agora é a minha vez. Agora eu vou montar um para mim, porque é comer o meu, né? Tem daqueles sachezinhos aí de mostarda e ketchup dos fast foods da vida? Tem. Bora, bora usar ele. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar ele. Você está falando esses negocinhos aqui, é? É, esses sachezinhos mesmo. Quem é que não tem isso na porta da geladeira? Eita. Edva. Onde é que você coloca o bacon? Amor, você não vai botar bacon nesse cachorro. Gente do céu. Não, olha. Sinceramente, do fundo do meu coração, para você que já me acompanha aqui. Gente, eu me empolguei tanto em querer comer, que eu esqueci. Eu finalizo com bacon. Gente do céu. Olha só. Eu finalizo assim, olha. E é assim que eu faço. A vontade de comer foi tão grande. É, foi tão grande de comer. Ah, você não tem vergonha não de falar isso depois? Gente, sinceramente não. Sabe? Eu gosto de ser muito, muito sincera com vocês. E agora, o melhor de tudo, né? Eu vou comer com bacon. E certas pessoas. E você é obrigada a comer de novo. Ah, mas vai. Pronto, gente. É assim. Agora ficou melhor ainda, né? Eu vou ter o prazer de comer com o quê? Eu vou até botar mais. Bacon. Olha o meu caprichado, viu? Hum. Faz aí. Depois volta aqui. Fala pra mim nos comentários. Como fica uma delícia finalizada com bacon. Muito bom. Delícia, né? Uhum. Vamos acabar o vídeo? Melhor. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E se você quiser aprender ainda mais, eu tenho um e-book de salgados de festa com várias dicas e segredinhos para você ter ainda mais sucesso na sua produção. O link para a compra está na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.